Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Corte de verba preocupa pesquisadores da Amazônia. Mais da metade dos universitários que iniciam na faculdade não conseguem se formar. Um a cada 600 recém-nascidos no Brasil são portadores de fissura labipalatal. Cruz Vermelha abre inscrições para voluntários para o sírio de Nazaré. Na série sobre vocação vamos conhecer a sacerdotal. Hoje é terça-feira, 7 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação superior e com a preocupação por parte de pesquisadores aqui da Amazônia. O presidente Michel Temer tem até 14 de agosto para sancionar o projeto de lei orçamentária anual referente ao ano de 2019. Mas o Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, enviou ao governo federal um ofício pedindo que o projeto atual aprovado no Congresso Nacional em julho não sofra vetos. O Conselho afirma que a diminuição do orçamento vai custar a descontinuação de 200 mil bolsas de pesquisa científica e interromper projetos de formação e programas. Com um corte orçamentário, o Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, uma das principais entidades que fomenta pesquisas em nível de pós-graduação no Brasil, calcula a redução de pelo menos 580 milhões no orçamento de 2019. Verba que afetará o desenvolvimento de pesquisa na área da saúde, energia, agricultura e até na economia. A falta de investimento em pesquisa científica na região amazônica é ainda mais prejudicial. Que soberania, que autonomia, que desenvolvimento sustentável nós teremos para a região amazônica, que é uma região muito importante para o país, sobre vários aspectos, muito importante para o mundo, mas sobretudo muito importante para nós, amazôndas, quando a gente subtrai recursos de pesquisas que identificam como vivem os povos tradicionais, quais os impactos ambientais de alguns projetos. Então, cortar recursos da pós-graduação, cortar recursos da pesquisa, significa você colocar em xeque o futuro dessa região. Além de fomentar a pesquisa científica no país, a CAPES também mantém programas destinados à formação e qualificação de professores. Quando a gente tem um processo de formação, por exemplo, um aluno de mestrado, ele está por dois anos na instituição. Doutorado, ele está por quatro a cinco anos na instituição. Se você tem um corte de bolsas de auxílio de pesquisa para esse pesquisador, significa que ele pode abandonar o curso completamente ou ele pode interromper a pesquisa que está conduzindo. E, usualmente, essas pesquisas, falando aqui do nosso programa, por exemplo, elas estão diretamente relacionadas à produção de conhecimento que podem contribuir para o desenvolvimento da região e de seus povos e comunidades tradicionais, por exemplo. Então, um corte na pesquisa significa que a gente pode atrapalhar, a gente pode interromper toda essa cadeia de passagem de conhecimento que pode justamente contribuir de uma maneira muito estratégica para o desenvolvimento da região. As universidades federais do país operam com perdas reais desde 2013. O orçamento está menor e o repasse total do Ministério da Educação encolheu 28,5% no ano passado. Outra situação que afeta diretamente o desenvolvimento da pesquisa é a aprovação da PEC 241, ou PEC 55, que congela por 20 anos os gastos públicos. A PEC que limitou os gastos públicos é de um retrocesso, não de 20 anos, como alguns falam, de muito mais, talvez de quatro décadas. Tu imaginas, tu dás uma passagem pelo campus, tu vês a quantidade de prédios não acabados. E se é dinheiro público que foi investido e que vai se perder, porque esse prédio, se não for terminado, porque não veio dinheiro, ele vai ficar daqui a pouco impossível de ser retomado. Vai ter que ser destruído e começado. Todos perdem. Perdem os alunos, perdem os futuros alunos, perdem o pesquisador, que está fazendo a pesquisa e precisa de um espaço para desenvolver seu laboratório, sua sala de pesquisa. Perde a comunidade que seria beneficiada, por exemplo, com o resultado dessa pesquisa, porque a pesquisa sempre tem esse foco de ter o recorte em cima da nossa realidade. A pesquisa não vai acontecer. As vagas da graduação podem ter que diminuir. Porque como é que você vai oferecer o curso nas mesmas condições se você não consegue atualizar laboratórios, não consegue reformar salas de aula, você não consegue comprar carteiras? Como é que vai ser? Se efetivamente esses cortes ocorrerem, isso vai ser muito ruim, muito ruim mesmo para a nossa região. Vai ser ruim não só no ano de 2019, é importante dizer, porque às vezes a gente pensa só no imediato, o corte do orçamento para aquele ano específico. Vai ser ruim por muito tempo mais, né? De acordo com o Ministério do Planejamento, o valor do orçamento que deve constar no projeto de lei orçamentária anual ainda não foi definido. Mas sinalizou que a redução global esperada para o Ministério da Educação é de cerca de 11%. Segundo as professoras e pesquisadoras, somente nas urnas é possível mudar essa realidade. A PEC foi aprovada. Eu acho que a possibilidade que a sociedade civil tem agora em outubro é escolher bons deputados federais. Porque foram os deputados federais que aprovaram essa PEC. O governo sozinho não poderia. Então olha quem foi que votou a favor dessa PEC que congela e não vota nele. Essa informação está na... dá um Google. Qualquer pessoa hoje com celulares em mínima, a gente... Não precisa nem ter internet. Entra num lugar que tem uma Wi-Fi grátis e pergunta se deputados que for votar a favor da PEC do terror, ou da PEC 55, do Pará. Aí você vai ver quem foi. Se necessário não voto. Porque sabe que eles não vão garantir. Sabe que eles assinaram embaixo no congelamento dos gastos públicos. Escolhe uma pessoa comprometida, de fato, com interesse público. A primeira mão é a população estar informada sobre isso. Está informada da gravidade desse processo e se mobilizar para que isso não ocorra. Num nível mais avançado, pensando numa situação ideal, é a gente lutar para que a PEC 65, que foi a PEC, a Projeto de Emenda Constitucional, que efetivamente se efetivou como uma emenda constitucional, que contingenciou os investimentos no orçamento em geral, na saúde, na educação, na infraestrutura, para os próximos 20 anos. A gente teve uma redução da ordem de 43,7% do planejamento orçamentário que a gente tinha outrora no país, quando essa PEC foi aprovada no ano passado, no início do ano passado. Então, é fundamental, a gente, não é mais agora que vamos entrar num período de escolhas, num período eleitoral, que a gente procure se informar sobre as candidaturas, sobre os seus projetos de governo, mas também, principalmente, nos representantes do Congresso Nacional, em quem a gente vai votar, de maneira que a gente possa pressionar para que esse projeto, para que essa emenda constitucional seja revogada. E agora vamos falar sobre saúde. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, de janeiro a julho deste ano, foram confirmados 638 casos de malária no Estado. O Estado já tinha conseguido reduzir 98% dos casos no ano passado, mas agora especialistas alertam para o risco da doença voltar. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, de Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, Roraima e do Tocantins. No ano passado, mais de 193 mil casos da doença foram notificados no Brasil, sendo 958 no Maranhão. Este ano, nos sete primeiros meses, quase 700 casos foram confirmados no Estado. A malária causa febre, calafrio, dor nas articulações, dor de cabeça, vômito e conmoção. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o desemprego que atinge o país e pessoas de inúmeros perfis e que têm em comum a vontade de se recolocar no mercado de trabalho. Atualmente, uma das formas de buscar oportunidades é por meio da internet, mas é necessário muito cuidado, principalmente na hora de enviar dados. Por isso, o nosso quadro de profissões e carreiras desta semana, o consultor de carreira Tiago Fernandes, vai esclarecer sobre o assunto. Pois é, Marcos, Larissa, a internet está presente em todos os momentos da nossa vida e é claro que para conseguir uma oportunidade de emprego, isso não seria diferente. Mas como se trata de internet, todo cuidado é pouco. Então, para falar um pouquinho mais sobre essas dicas de como a gente deve se comportar na internet para conseguir uma oportunidade, a gente vai conversar hoje com o Tiago Fernandes, consultor de carreiras. Tudo bem, Tiago? Muito obrigada pela sua participação. Tiago, como é que a internet pode auxiliar a gente a conseguir uma oportunidade de emprego? Exato, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que a internet é só um momento de lazer e diversão, muito pelo contrário. Hoje é uma grande ferramenta de você se colocar, se posicionar. É uma grande vitrine se você souber usar. Como você falou, realmente tem alguns cuidados que são fundamentais para que você possa, na verdade, se vender como um produto, como alguém que queira se posicionar no mercado, se vender de fato de uma maneira correta. Então, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, não deixe de fato de participar das redes sociais. Não deixe de participar, de ter um perfil adequado, onde você possa apresentar o seu know-how, onde você possa apresentar os seus pontos principais, os seus pontos fortes. Por exemplo, observo muita gente que faz uma faculdade, que faz um curso técnico, se forma e o vizinho do lado nem sabe que ele fez uma faculdade. Isso é muito ruim, isso é muito complicado. Por quê? Porque, de repente, quando você apresentou um seminário, quando você apresentou um trabalho na faculdade, no curso técnico, de repente você não fez uma postagem adequada, falando de uma temática que você estivesse apresentando, um workshop. Então, é muito importante, já, da sua vida acadêmica, da sua vida técnica, já começar a fazer boas postagens, mostrando que você participa de workshops, de congressos. Se você fez uma viagem, de repente, falando e estudando sobre a temática que você está estudando, por favor, não deixe de fazer boas postagens, fazer um bom texto com o português lá bem adequado, justamente para você poder começar a se apresentar, começar a se vender para o mercado. Agora, no momento que a gente vive, as empresas estão muito presentes nas redes sociais, com perfis e tudo mais. Nessas horas, vale a pena o contato, mandar uma mensagenzinha, dizer que tem interesse, como é que deve ser? Perfeito. Sem dúvida, a rede social é uma ferramenta onde você possa conseguir o primeiro emprego, como menor aprendiz e um emprego para você crescer na sua carreira. Então, uma maneira que você se posiciona de forma adequada, ou seja, você curte, você segue as empresas que você tem a ver, tem afinidade e que você busca uma vaga, uma recolocação no mercado, vale a pena sim, Juliana, você fazer comentários. Por exemplo, uma empresa que ela faz uma postagem, que ela bateu a meta do mês. É importante você ir lá e fazer um comentário, parabenizar, falar que tem interesse, de repente, em fazer parte de uma empresa vitoriosa, como aquela que fez uma postagem. É importante também você seguir as redes sociais das imprensas locais. Por quê? Algumas empresas, quando querem divulgar uma vaga de emprego, eles fornecem para as imprensas locais e eles acabam divulgando nas redes sociais também. Ou seja, é interessante você, além de curtir as redes sociais, fazer comentários, se posicionar, fazer elogios, todo mundo gosta de elogios, né? E o seu recrutador também vai ficar muito feliz quando você elogia a empresa dele, que naquele momento ele está trabalhando. É importante você se posicionar e curtir também as redes sociais da imprensa local. Pois é, com relação às vagas ofertadas nas redes sociais, as empresas realmente podem fazer isso? E quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de passar dados? Como deve ser? Perfeito. Primeiro, um grande ponto. Muito difícil uma empresa te pedir dados, como, por exemplo, seu endereço, CPF, hipótese alguma vai te pedir conta bancária. Eu já observei, por exemplo, situações. Ah, mande a sua conta bancária para que nós possamos já fazer um cadastro. Quando você for receber, já temos esse cadastro. Isso é muito perigoso, não caia nessa armadilha. Muito pelo contrário, a empresa séria, ela vai sim estar recrutando, analisando o seu perfil, analisando as suas postagens, aquilo que você faz diariamente, semanalmente. E ela vai te dar, sim, uma oportunidade. Na minha opinião, os currículos, papel, estão ficando para trás. A empresa hoje está muito viva na rede social. Algum tempo atrás, o departamento de RH demorava, em média, 30, 40 dias para fazer um processo seletivo no tradicional. Hoje, reduziu muito para 15, 20 dias. Porque com as redes sociais, com o mundo online, com a internet que nós vivemos, então é um momento muito oportuno. Dificilmente, eu volto a falar, uma empresa vai te pedir dados pessoais, como, por exemplo, seu CPF, o IRG. Ela vai pedir o teu currículo. No currículo, você não precisa mais colocar essas informações. E vai estar aguardando, aliás, agendando com você uma entrevista. Normalmente, a gente envia o currículo por e-mail. Como é que deve ser esse e-mail? Manda só o anexo? Manda uma mensagenzinha no corpo? Manda o currículo no corpo do e-mail? Qual é a orientação? Bom, eu peço que você possa, primeiro, mandar o seu currículo em PDF, onde ele não possa, em hipótese alguma, ser modificado. Agora, você colocar um escopo dentro do corpo do e-mail, é importante, sim, fazer um pequeno resumo de uma apresentação e do seu objetivo com aquela empresa. Agora, assim, quando a gente fala de redes sociais, de mídias digitais, o que se orienta com relação a marketing é que as pessoas tomem partido, tomem posição para poder crescer enquanto marca. Com relação a quem está procurando uma vaga de emprego, isso também se aplica? Eu aposto que sim. É muito ruim uma pessoa que é morna, né? É importante você, a Bíblia diz isso, ou você é quente ou você é frio. E quando você não se posiciona, quando você não toma partido, é muito complicado. De repente, você é uma pessoa omissa. Além de você ter um perfil dentro das redes sociais, é importante você estar ativo, ou seja, estar atualizando os seus dados, onde você possa propagar e vender a sua apresentação e tomar partido sim. Óbvio, quando se fala do mundo político, por exemplo, que vamos viver agora, daqui a pouquinho, alguns meses, a eleição partidária, eu peço a você que evite se posicionar. Mas quando se fala, por exemplo, ocorreu muito agora, o crime, a agressão contra a mulher, então quando você se posiciona, por exemplo, defendendo dos direitos iguais entre homens e mulheres, você mostra que você está atualizado com a sociedade e está preocupado com o meio que você vive. Não se preocupa somente com a carreira que você escolheu, mas, pelo contrário, com a comunidade, com a sociedade, de uma maneira geral. Então, tomar partido sim, nunca ultrapasse a linha do bom senso, nunca ultrapasse limites onde você possa se tornar polêmico, mas tomar partido é muito importante sim. Agora, para finalizar, o que a gente não deve fazer nas redes sociais para não perder uma vaga de emprego? Pois é, alguns fatores que estão ocorrendo muito, e eu peço a você que a partir de então não faça mais. Por exemplo, alguns profissionais já estão postando assim, Aff, caramba, tomara que a hora passe logo, a hora não está passando, Eu quero mudar de empresa, essa empresa aqui tem muito problema. Então, eu tenho observado pessoas expondo problemas internos das empresas e isso é um ponto muito negativo. Já observamos, por exemplo, pessoas pegando justa causa por postagens dentro da internet, das redes sociais inadequadas. Pessoas com roupa, por exemplo, íntimas, fazem postagens, batem foto dentro do vestiário da empresa e fazem postagens. Então, não faça isso em hipótese alguma. Nunca procure denigrir. Sempre pense antes se o teu chefe vai ver essa postagem e se ele vai estar concordando com aquela situação. Outro ponto importante, além de deixar de fazer, é muito importante você fazer um network referente às redes sociais que você está fazendo. Volto a falar, não deixe de participar e não deixe de atualizar. Tome partido, é importante, como você falou, Juliana. E, além disso, fazer comentários, por exemplo, de ações culturais, de eventos que você vai estar participando, de ações que você possa estar envolvido na tua sociedade. Ok, então, muito obrigada pelas informações. A gente espera que com essas informações a gente possa usar a internet também para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Eu volto com vocês aí no estúdio. Para o segundo semestre deste ano, o projeto Quero Bolsa disponibiliza 6.500 bolsas de estudo em 29 instituições de ensino do Acre. O projeto pode chegar a 75% de desconto em mensalidades de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância e é válido até o final do curso. Priscila Pinheiro tem mais informações. Para consultar o número de bolsas disponíveis, os candidatos podem acessar pelo telefone, tanto para o Android quanto para o iOS, o aplicativo Quero Bolsas. Para participar do processo, não é preciso ter feito o exame nacional do ensino médio e nem comprovar renda, mas os candidatos precisam pagar uma pré-matrícula para garantir a vaga. Para mais informações, acesse querobolsas.com.br. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, constatou que mais da metade dos calouros que iniciam uma faculdade não conseguem se formar. O abandono ou troca de instituição de ensino são as principais causas para os percentuais apontados pelo Instituto. Os dados divulgados esta semana pelo INEP mostram que quase 56% dos alunos que entraram na faculdade no ano de 2010 não se formaram. O Instituto acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015, com base no Censo da Educação Superior. Em 2010, esses alunos ingressaram em 24.603 cursos de 2.209 instituições de ensino superior no país. Entre as desistências, 84,4% eram de alunos matriculados em instituições privadas e 16,6% em públicas. A maior taxa de desistência, 16,7%, ocorreu quando estes universitários estavam no segundo ano do curso. No primeiro e no terceiro ano, o índice ficou em torno de 10%. E a menor desistência foi registrada no último ano do curso, quando 3,5% dos alunos abandonaram o ensino superior. A Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Macapá disponibilizaram um aplicativo com o intuito de dar aos pacientes a possibilidade de marcar consultas ortopédicas sem sair de casa. O Meu DigiSus, Priscila Pineiro, tem mais informações. Isso mesmo, 10 municípios do Amapá já contam com a funcionalidade do Meu DigiSus. Antes, os pacientes tinham que ir até a capital para agendar procedimentos. Agora, eles podem fazer tudo pelo aplicativo. Quem mora na capital, Macapá, por enquanto só pode agendar ortopedistas. Já os outros municípios podem agendar outras especialidades. Para usar o aplicativo, é necessário ter o cartão do SUS. Quem não tiver, pode solicitá-lo em uma unidade básica de saúde. O Meu DigiSus está disponível de forma gratuita para Android e iOS. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E esta semana, você pode enviar fotos para homenagear seu pai. Envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E ajude também os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Um a cada 600 recém-nascidos no Brasil são portadores de fissura lábipalatal. Cruz Vermelha abre inscrições para voluntários do Sírio de Nazaré. Na série de reportagens sobre vocação, vamos conhecer a sacerdotal. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. Esta semana é alusiva ao portador de fissura lábipalatal. Caracterizada por ser uma má formação congênita na boca, o problema atinge um em cada 600 recém-nascidos no Brasil. Aqui na capital paraense, a Associação Sorrisos Largos trabalha para ajudar essas pessoas. Hoje ele leva uma vida absolutamente normal. Quem olha nem imagina que o Alan passou por 17 cirurgias ao longo de todo o processo de tratamento para corrigir a fissura lábipalatal. Foi um tratamento bem demorado, não foi um tratamento rápido, que durou praticamente 25 anos e ainda continua. Eu estou com 38 anos e um tratamento de muitas cirurgias, muitas dores, mas que trouxeram de alguma maneira um resultado bem legal, bem positivo. Tratamento que o filho da Tatiana começou logo quando nasceu. Um momento delicado para toda a família. Tudo começa com um choque, tudo começa com uma dor, tudo começa com uma frustração, digamos assim. Porque a gente não quer que o nosso filho nasça com alguma má formação. Mas depois que passa esse momento inicial, esse susto, que a gente começa a ter mais informações e ver outros casos, conhecer outras famílias, a gente se acalma, acalma o coração e consegue receber como uma bênção. Porque essas crianças, elas são especiais e vêm para transformar a nossa vida. E foi esse sentimento que deu a ela ânimo para criar a Associação Sorrisos Largos, um ponto de apoio para 120 famílias de fissurados que enfrentam inúmeros desafios. Os desafios são muitos. O primeiro desafio é a falta de humanização das próprias equipes de saúde. Então é algo que a gente prega muito, entender mais o lado da família, se colocar mais na situação da família, de que aquilo é uma situação impactante e que precisa ser levada com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de carinho. O Alan, que mostramos no início da reportagem, também faz parte dessa associação. Mas foi na família que ele encontrou todo o auxílio que precisava, principalmente emocional. O apoio da família, o apoio dos amigos foram fundamentais para que a gente pudesse superar essa questão. Porque a gente não escolhe, mas tem que saber lidar com isso da melhor forma possível. A superação dele foi tão grande que se tornou professor. E o que antes era um obstáculo, agora é sua ferramenta de trabalho. Quando eu pensei em ser professor, foi no sentido de passar um pouco da minha experiência de vida para os alunos, da minha alegria, da minha vontade de viver. E acreditar que a gente é possível. É possível ser professor, uma pessoa fissurada, que tem problema de fala, que teve durante a vida toda, e consegue dar uma boa aula, passar motivação, passar conhecimento. Acho que um dos motivos que escolhi ser professor foi justamente a superação. Mas isso só foi possível graças ao tratamento que ele fez ao longo dos anos. No início foi mais difícil, mas com o passar do tempo, a assistência a pessoas com fissura lábio palatal evoluiu, principalmente em Belém. Não tive apoio durante todo o tratamento. Só tive apoio do TFD a partir dos 15 anos. Nós conseguimos dar entrada no processo, conseguimos os benefícios, passagem de avião, ajuda de custo. Mas dos três meses, quando comecei o tratamento, até os 15 anos, todas as despesas, todo o processo foi por conta própria da família. Onde minha mãe, meu pai e minha avó faziam mutirão, pedindo doação de alguma quantia, para que eu pudesse ir para Bauru viajar e poder realizar as cirurgias. Muitas cirurgias eu não consegui fazer no período exato, porque realmente a gente não tinha como ir para lá. Então, a ajuda do governo foi tardia, mas ela foi importante, ela foi necessária. Atualmente o atendimento está sendo realizado na Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital materno infantil. Então, é o hospital realmente que tem que estar. Muitos deles já nascem lá. As cirurgias são feitas na Santa Casa e existe também uma equipe multiprofissional para lidar com as demais demandas do fissurado. Fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, nutricionista, são vários profissionais engajados na causa. A mudança no atendimento foi, inclusive, uma das conquistas da Associação Sorrisos Largos, assim como a instituição do Dia Estadual do Fissurado Lábio Palatal. Foi uma das nossas primeiras conquistas, instituir o Dia Estadual, e mostra que a gente tem força política e que a gente precisa dessa representação, a gente precisa ser olhado de uma forma diferente. E assim, tendo um dia estadual, a gente consegue muito mais visibilidade e também vai ter mais conquistas a longo prazo, não só a nível de saúde, mas a nível de educação, a nível dos direitos e tudo o que o fissurado precisa para ser um ser humano pleno e integrado socialmente. Para celebrar essa conquista, ao longo desta semana, a Associação está com uma programação especial. Passamos por um momento mais técnico, um seminário de capacitação multiprofissional, onde vai haver uma sala só para as mães, uma sala só para os profissionais, workshops específicos para os profissionais fonoaudiólogos e profissionais de enfermagem, que são os que mais lidam com o fissurado. E, para finalizar e encerrar, nós vamos ter o Arrastão Sorrisos Largos no dia 18, que é o grande evento, que é onde a gente consegue se encontrar mesmo e confraternizar e mostrar para a sociedade que nós estamos ali, que nós temos um número grande de fissurados e que precisamos ser olhados e respeitados e incluídos socialmente. Um momento para mostrar a todos que não desistir é o mais importante. Ao término da disciplina, ele falou para mim, professor, a partir de hoje o senhor vai ser minha referência, porque eu jamais iria pensar que um professor fissurado pudesse ser o meu professor. E quando eu olho o senhor, eu fiquei, todo dia eu ficava olhando como o senhor falava, como o senhor tratava os alunos, e a partir de hoje o senhor vai ser minha referência de vida. E para fazer parte da Associação Sorrisos Largos, basta procurar o grupo nas redes sociais através do endereço facebook.com barra somos todos fissurados. E vamos falar com Juliana Brito, que tem informações sobre o programa Vida Ativa na Terceira Idade, que reabre amanhã as inscrições de novos e antigos alunos para as atividades do segundo semestre. Juliana. Pois é, Marcos, amanhã quando abrem as inscrições para o projeto, haverá um evento na Atuna Luso para fazer a verificação de pressão, teste de glicemia, além de dar orientações para os idosos sobre como manter uma vida mais saudável. Sobre o projeto Vida Ativa, qualquer pessoa acima de 50 anos pode se inscrever para realizar atividades físicas de forma orientada. Vamos conferir agora os polos em que as atividades serão desenvolvidas. As atividades serão realizadas na Tuna Luso Brasileira, no Estádio Olímpico do Pará, no Mangueirão, no Centro Educacional Triunfo, na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará e no Hospital Abelardo Santos, no Distrito de Icoaraci. As inscrições devem ser feitas de forma presencial amanhã na Tuna Luso Brasileira, a partir das 8 horas da manhã. Devem ser levados documentos como cópia da identidade do CPF, comprovante de residência, além de atestado médico com laudo de um cardiologista. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Obrigado, Juliana. E vamos falar de saúde. A gravidez na adolescência teve redução de 18% nos últimos cinco anos no estado do Acre. Mesmo com a redução, os números ainda são considerados altos pelo Ministério da Saúde. Mais de 3,8 mil adolescentes com idades entre 10 e 19 anos tiveram filhos no ano passado no estado do Acre. É isso que aponta o relatório da saúde divulgado esta semana. Mesmo apresentando uma redução de 18% no número de adolescentes grávidas, o estado do Acre quer reduzir ainda mais esses números. De acordo com dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, o SINASC aponta que, no ano passado, somente na capital, Rio Branco, foram 1.224 adolescentes que se tornaram mães. O número também aponta uma redução de 25% em relação a 2013, quando foram 1.628 somente na capital. A população brasileira tem envelhecido rapidamente nas últimas décadas e a projeção é que esse fenômeno continue ainda mais nos próximos 20 anos. Segundo um estudo recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que, a partir de 2039, a população idosa do país, com mais de 65 anos, será maior que a de crianças de até 14 anos. No Pará, a projeção é que o mesmo aconteça no ano de 2052, quando haverá 626 mil idosos para 620 mil jovens do estado. Os dados preocupam principalmente os profissionais da área da saúde, que começam a refletir sobre a necessidade do envelhecimento saudável para garantir a qualidade de vida dessa população. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré e dos muitos voluntários e órgãos que atuam para a realização da festa da Rainha da Amazônia. A Cruz Vermelha, por exemplo, abriu inscrições para voluntários que querem ajudar no Sírio 2018. Juliana Brito tem as informações. Devido à proximidade do Sírio de Nazaré, a Cruz Vermelha abriu as inscrições para os voluntários que desejam atuar nessa grande manifestação de fé. Para se inscrever, basta que a pessoa se dirija até a sede da Cruz Vermelha na Travessa Barão do Triunfo, unido de identidade, CPF e comprovante de residência. Caso a pessoa não seja da área da saúde, ela deve apresentar um registro do seu conselho. Depois das inscrições, as pessoas vão passar por um treinamento para ter noções básicas de primeiros socorros. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Obrigado, Juliana. E agora nós vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Magalhães Barata, nordeste paraense, o dia começa com muitas nuvens. Ao decorrer da tarde, o sol aparece e deve predominar até o final do dia. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Na cidade de Altamira, sudoeste do estado, a meteorologia prevê céu encoberto durante toda a quarta-feira. Mesmo com as nuvens carregadas, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 26 e 34 graus. Na região metropolitana, o sol predomina na maioria dos municípios. Na cidade de Benevides, o dia será com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. No município de Parintins, no Amazonas, a meteorologia prevê céu encoberto com chuvas durante a manhã. Ao decorrer da tarde, as chuvas darão uma trégua, mas o céu permanece encoberto. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Sinop, norte e Mato Grossense, o sol predomina durante toda a quarta-feira. Ao decorrer da tarde, muitas nuvens aparecem, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. Em Carutapera, no oeste do Maranhão, a previsão é de muitas nuvens durante a manhã e sol entre nuvens e chuva fraca ao decorrer da tarde. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. E agora vamos ver as orientações da nutricionista Vanessa Lourenço sobre como se alimentar após as férias. Eu sou Vanessa Lourenço, nutricionista, e minha dica de saúde é No retorno das férias, volte à rotina de alimentação saudável. Aumentando o consumo de frutas e vegetais, aumentando o consumo de alimentos in natura de uma forma geral, equilibrando o seu cardápio e variando esse cardápio. Diminua o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, sanduíches. Essa é a minha dica de saúde. O Cine Libero Luchardo em Belém apresenta a quinta edição brasileira do 8 e meia Festa do Cinema Italiano. Estão sendo exibidos 11 filmes em três sessões diárias. A mostra traz o melhor no cinema contemporâneo da Itália e acontece em 12 cidades brasileiras, entre elas Belém. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Libero Luchardo. A exibição dos filmes acontece até esta quarta-feira. O Cine Libero Luchardo fica na Avenida Gentil Bittencourt, número 650, em Batista Campos, aqui em Belém. As sessões acontecem às 16, 18 e 15 e 8 e meia da noite. Em nossa igreja, o mês de agosto é dedicado às vocações, seja para tornar-se um padre, constituir uma família, consagrar-se ou se tornar um leigo engajado na igreja. Toda pessoa tem um chamado. Por isso, começamos a exibir hoje uma série de reportagens para falar sobre cada uma dessas vocações. Na primeira matéria, vamos falar da vocação sacerdotal. Por trás do padre, celebrando a missa, existe uma vocação, a do sacerdócio, que pode começar na infância, mas também na juventude. Desde a minha infância, na santa missa, na hora que o padre leva a hoxa, o corpo do Senhor e o cálice com o vinho, o sangue do Senhor, isso me chamava muita atenção. E eu queria estar ali, no lugar do padre. Então isso me chamava muita atenção. E em casa, mesmo vindo de uma família que não era católica, não ia para a igreja, mas em casa escondida com meus primos, eu brincava de missa, né? Eu queria repetir aquele gesto do padre. Eu vim de um processo, eu já fazia uma faculdade, antes fazia engenharia química. E no meio desse estudo, veio um desejo. Eu já era coroinha na minha paróquia, fui sete anos coroinha. E depois, já nesse percurso de faculdade, veio aquela inquietação. Será que fazer engenharia é o meu dever? Será que eu tenho que fazer isso? Depois de tanto tempo, conversando com o padre, com o meu paróquio, a gente começou a fazer o acompanhamento enquanto vocacional. Aí eu decidi que realmente era deixar tudo e entrar no seminário. A decisão acalma o coração com sede de Deus, ao mesmo tempo em que traz os primeiros desafios de viver essa vocação. Eu pensei que ia ser um pouco difícil, porque na engenharia é número, conta. No seminário, não, a gente estuda primeiro filosofia, né? Depois teologia. Eu pensei que seria um pouco complicado. Mas não, foi bem natural. Parece que Deus inspira e conduz, realmente. Às vezes a gente lidar com as nossas próprias fragilidades, dificuldades mesmo da vida humana, né? Às vezes a gente tem que aprender a se conhecer mais e procurar lidar com essas nossas limitações, né? E amadurecer contando sempre com o auxílio da graça de Deus. Para que esses jovens consigam enfrentar cada um desses desafios, a formação é fundamental e o desejo de viver essa vocação também. A questão da vocação, primeiro dado, é um chamado de Deus. É Deus que chama, é Deus que convoca. Depois ele vai, certamente, nos colocando diante dos meios para nós respondermos esse chamado. Então, alguns, desde criança, logo, né? Começam a dizer para os pais que querem ser padres, querem fazer uma experiência, querem viver essa vida. Outros vão discutindo na juventude isso, ou na adolescência, né? É algo, assim, a nível muito espiritual, porque o jovem sente dentro de si, no coração, na mente, esse apelo forte, porque quem chama é mesmo Deus, né? Ele que é a fonte da vocação. Aí o jovem sente esse desejo, esse forte apelo, muito interior. Aí procura. Nosso caso procura o padre Lindomar, que é o responsável pela animação vocacional. E a partir de encontros anuais, ou encontros que se dão mensais, né? É melhor dizendo, mensais. Então, o jovem vai aprofundando essa consciência, percebendo esse fato, Deus está chamando isso, né? E, às vezes, tem as suas motivações consistentes e inconsistentes. Então, e assim o jovem, sentindo esse forte apelo, e depois ele é admitido a um processo de formação. É por isso que a rotina deles foge um pouco do habitual. Temos que sempre exercitar uma disciplina, porque os horários que existem no seminário é para, de fato, colaborar com a formação. Então, todas as manhãs tem a oração, a missa, a liturgia das horas, depois o café, faculdade, a refeição, o almoço, né? Depois um intervalo de repouso, trabalhos, assim, da casa, porque são os seminaristas que fazem esse trabalho de organização de diversos espaços do seminário, sua limpeza, e depois o estudo pessoal. Um ambiente tranquilo que abriga inúmeros jovens que decidiram se dedicar à vocação do sacerdócio. Assim, é o Seminário São Pudésimo, que abriga jovens como eles, que decidiram se dedicar de corpo, alma e coração ao propósito da evangelização. O chamado pode vir de diferentes lugares, mas a alegria de viver em comunidade é só uma. Muito boa a experiência, né? De ter essa vida de profundidade com Deus, ter essa oportunidade de estar bem perto de Deus, né? E se aprofundar cada vez mais nessa vivência cristã, né? E a gente vai ver que Deus vai transformando cada vez mais o nosso coração, nos ajudando a crescer nessa caminhada rumo ao sacerdócio. A vida comunitária, ela nos provoca. Não é fácil, porque somos hoje 32 pessoas no seminário que vêm de realidades diferentes, paróquias diferentes, lugares da cidade diferentes, mas todos temos um objetivo, né? Todos nós almejamos ser sacerdotes. Então, isso nos anima. Nós temos nossas dificuldades, mas nada que impeça uma verdadeira fraternidade. Mas como será que fica a família nesse processo? Família não aceitava bem, né? No início, não entendia. Claro, nunca um pai, uma mãe vai entender a vocação, assim, do filho quando a decisão de ser padre, né? Mas, assim, a minha família, além de não entender, eles não aceitavam. Até que eu disse, né? Se eu for casar um dia, eu vou ter que sair de casa também. Então, eu sempre tive convicção daquilo que eu queria, né? Aos finais de semana, o seminarista, ele tem contato com uma paróquia. São enviados para uma pastoral específica, que também faz parte da formação. Mas, na medida do possível, em algum momento, assim, também eles vão à casa, por exemplo, dia dos pais, das mães, o sírio, outro momento, assim, se permite, né? Eles têm um momento também na semana para que possam ser dele esse tempo para organizar a vida e alguma coisa. E assim também, certamente, podem visitar a família. Hoje, o Seminário São Pio X é casa para 32 seminaristas. Enquanto o Seminário Propedeutico prepara oito vocacionados. Para que todas essas pessoas tenham uma formação cristã de qualidade e se tornem padres comprometidos com a missão, existe a organização dos seminários e institutos do Brasil. A OZIB, ela justamente tem essa finalidade de criar esse laço de comunhão, de ser selo de comunhão entre os formadores daquele regional. Aqui nós temos várias casas de formações das dioceses e temos também das congregações religiosas e das novas comunidades. Ainda que saiam do seminário preparados para servir a comunidade como padres, a formação não acaba. A formação, ela não se esgota num período de seminário. Ela continua, porque precisa se atualizar também, né? O padre precisa se atualizar. E para isso existe aquilo que nós chamamos de formação permanente dos presbíteros. Então, basicamente, é isso que acontece quando um jovem, ele decide querer a vida religiosa, né? Ele passa por todo esse processo para poder chegar àquela realização do sonho de Deus, que também se torna o sonho da pessoa, que é se configurar a Cristo, se consagrar a Ele totalmente numa vida dedicada ao serviço de Deus na Igreja de Cristo. Para viver cada minuto dessa nova etapa, a ansiedade é grande. Essa parte dá uma dozinha no coração um pouco, né? Porque, queira que não, a gente cria laços, né? E isso faz com que a gente fique um pouco também com medo, né? Porque tem aquela segurança da amizade, do convívio e tudo. E lá fora, né? Amanhã eu vou estar só numa paróquia, né? Eu me alegro, né? De estar próximo já da ordenação. E feliz por poder já chegar ao ministério e realizar a vontade de Deus na minha vida. Para os jovens que, assim como eles, também sentem o chamado do sacerdócio, um recado. Eu digo coragem, porque é difícil, é inquietante. Nós deixamos tudo, mas nós deixamos tudo pelo todo. Nós deixamos tudo por Jesus Cristo, para seguir uma vocação. Que, se Ele nos chamou, Ele colocou esse desejo em nosso coração, Ele vai nos sustentar. Independente das nossas quedas, das nossas dificuldades, da nossa fraqueza. Mas, Ele sempre vai nos sustentar. Música Música E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. E não esqueça de enviar a fotografia sua e de seu pai, Para homenagear neste final de semana. Ajude os meses de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Música 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 Música